Olá, boa noite. Você já ouviu falar em miocardiopatia periparto? É uma doença relativamente rara, mas que precisa de atenção, pois um dos principais fatores de risco é a hipertensão arterial. Ainda sobre saúde, vamos falar de artrite reumatoide, doença que não tem cura, mas tem tratamento. No estúdio, vamos conversar sobre assédio no esporte. Essas e outras informações, a partir de agora, no TV Notícias. Você já ouviu falar em miocardiopatia periparto? É uma doença relativamente rara, que, por definição, aparece na mulher entre o último mês de gestação e cinco meses após o parto. Apesar de ser um problema pouco frequente, é preciso ter atenção aos sintomas e, principalmente, a um dos fatores que mais contribuem para o aparecimento da doença, a hipertensão arterial. Saiba mais na reportagem. Joyce tem 35 anos e deu à luz a pequena Annelise, há menos de um mês. E quando a filha estava com sete dias, a mãe foi para o hospital, porque estava com muita falta de ar, dor no peito e cansaço. O diagnóstico, miocardiopatia periparto. O médico, quando ele me falou, assim, foi um baque, porque minha bebê está muito pequena, apenas sete dias, né? Mas a gente organizou tudo para me ficar tranquila, como eu falei para ele. Melhor uma mãe há poucos dias ausente do que uma vida inteira, né? Joyce ficou quatro dias internada na UTI por causa da doença. Só neste período, perdeu 10 quilos. Segundo este cardiologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia, a miocardiopatia periparto acontece, por definição, entre o último mês de gestação e cinco meses após o parto. Mas a maioria dos casos ocorre logo depois do parto. A doença afeta o músculo do coração, fazendo com que ele fique inchado e com dificuldade de fazer as contrações normalmente. Uma doença caracterizada, uma doença do músculo cardíaco que ocorre no final da gestação e nos primeiros cinco meses após a gestação. Uma doença essa não relacionada com nenhuma doença pré-existente no coração. Segundo o cardiologista, o sintoma mais comum é o cansaço. Mas atenção, é uma fadiga além da esperada para aquela que geralmente acontece no fim da gestação. O que chama a atenção realmente é um cansaço, uma fadiga, uma dificuldade de caminhar, de ter que levantar para respirar, que fica com falta de ar, senta, inchaço nas pernas. E esses sintomas são desproporcionais a um puerpério normal. Isso chama a atenção do médico. Além da predisposição de quem tem a pele negra, há outras possíveis causas para doença, como inflamações e gestação múltipla. Mas o fator de risco que também precisa ser considerado é a hipertensão arterial. Para você ter noção, a hipertensão isoladamente, num grupo de população, onde a incidência gira em torno de um para mil, que é uma grande série americana, as hipertensas tiveram 27 vezes mais chance de desenvolver a doença. As mulheres com gravidez acima de 40 anos, em torno de 5 vezes mais. Na gravidez da Andressa, a Joyce não teve problemas. Mas agora que foi diagnosticada com miocardiopatia periparto, precisa ter atenção. Especialistas dizem que pode haver reincidência da doença nas próximas gestações. Joyce conta que achou que não fosse sobreviver. Agora está se recuperando e muito bem acompanhada, é claro. Graças a Deus. Eu tenho muito a agradecer a Deus, a minhas filhas, por ter me dado força, né? E hoje em dia eu estou outra pessoa. Os fatores que nós poderíamos tentar corrigir, que pudessem ser desencadeados, eu penso que o tratamento efetivo da hipertensão arterial é um fator que você minimiza esses riscos, né? Tratamento de infecções e um pé natal bem acompanhado bem de perto. Porque um sintoma de cansaço desproporcional no último mês, e o obstetra tem essa expertise e avaliar isso, se isso é da gravidez ou não, mas os sinais são difíceis de fazer o diagnóstico nessa fase. Porque o inchaço já tem, a cansaço já tem. Então, realmente, às vezes torna-se um diagnóstico difícil, mas tem que ter atenção a ele. As ações de cobrança de condomínios sofreram mudanças com a aprovação do novo Código de Processo Civil no ano passado. Agora o processo está mais rápido, o que contribuiu para uma diminuição do número de inadimplentes. Porteiro, limpeza, manutenção, indispensáveis em muitos prédios, esses e outros itens são despesas pagas com a taxa de condomínio. E para a relação entre os gastos e a qualidade do serviço ficar equilibrada, uma boa gestão é fundamental. Cabe ao síndico, como administrador e gestor das finanças do condomínio, saber sobre qual é a realidade financeira da edificação. O que é as despesas que mais oneram a taxa de condomínio, em que ele pode reduzir custos para trazer uma taxa de condomínio justa para aquela edificação. No caso desse condomínio também estão previstas despesas com piscina, elevador e sala de ginástica. Os custos calculados anualmente são divididos entre os mais de 50 apartamentos. E se cada morador pagar a taxa de condomínio em dia, o custo não aumenta para ninguém. A partir do momento que uma unidade deixa de cumprir com a obrigação de custear o rateio das despesas que inerentes à sua unidade, os demais adimplentes vão contribuir. Ou seja, vão ser implantadas taxas extras para poder suprir despesas ordinárias, o que não é o correto. Uma pesquisa realizada pela Câmara do Mercado Imobiliário aponta que o número de condôminos inadimplentes caiu em 2017 no estado de Minas Gerais. Resultado de uma mudança no código de processo civil que tornou a cobrança mais rápida. Você antes tinha um tempo muito grande dentro do processo para responder. hoje você não tem muito. E os seus bens, ou o principal, o bem imóvel onde está o seu, você está no condomínio, ele responde pelo débito. Então é muito mais rápido o processo e assim o condomínio recebe mais rápido também. A boa gestão dos recursos e o controle adequado das cobranças podem se juntar a outras soluções quando o assunto é economia. Vale recorrer à tecnologia, por exemplo, e também ao consumo consciente de água. O que a gente tem visto aí na prática são ações de gestão eficaz para poder melhorar essas despesas. E essas ações são no sentido de trazer melhorias, inclusive, para a vida cotidiana dos condôminos. Uma delas que a gente pode ver aí que até as consultoras vêm fazendo é o reaproveitamento da água da chuva para a lavagem das partes comuns, né? O uso do lava-jato em vez de usar mangueiras para lavar as áreas comuns. Com relação à energia, por exemplo, lâmpadas de LED, que são mais econômicas, né? A questão da energia solar, que ajuda também no impacto da energia. E na questão das pessoas, há muitas tecnologias que vêm, inclusive, substituindo algumas pessoas, né? Que são tecnologias de monitoramento remoto de portaria, que vêm substituindo, inclusive, porteiros. Então, a tecnologia vem mostrando a cada dia mais a possibilidade de implantação dentro dos condomínios para reduzir as taxas condominais. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre artrite reumatoide. É daqui a pouco. Sem cura, a artrite reumatoide é silenciosa e pode ter diagnóstico demorado. Mas a boa notícia é que a doença pode ser controlada com um tratamento adequado e constante. Medicações e fisioterapia aliviaram as dores de Dona Odete e devolveram a mobilidade da aposentada, que luta contra as doenças reumáticas. Eu tinha dores nas mãos, dormência, dor nos braços. Aí depois, o corpo inteiro. Aí também eu tinha dificuldade para levantar da cama. Os dedos ficavam assim, as juntas duras. Pela manhã, né? Eu tinha mais, eu tinha mais dificuldade para isso. O reumatismo é uma palavra usada para indicar todos os problemas que geram dores nas juntas, nos músculos e na coluna. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 100 tipos de doenças reumáticas. Entre elas, artrite reumatoide, como explica o médico especialista Roberto Ranza. A artrite reumatoide é uma doença reumática, é uma das 180 doenças reumáticas. é a mais frequente das formas inflamatórias, das doenças reumáticas inflamatórias, e afeta as articulações. É uma doença chamada de autoimune, na qual o sistema imunológico do organismo, que é o sistema de defesa, ataca o próprio organismo. Em específico, ataca as articulações. Então, inflama essa membrana interna da articulação, e se essa inflamação não for controlada, destrói a articulação e cria deformidades graves para o paciente. Existe um tratamento? Existe. A base da doença é uma base genética, então nós encontramos muitos casos familiares, várias pessoas na minha família que têm a doença. Mas não significa que ser uma paciente que tenha a doença, necessariamente os filhos vão ter a doença. Segundo o especialista, os principais sintomas são dor, inchaço nas articulações e dificuldade de movimento. É importante fazer o diagnóstico precoce. A doença tem tratamento. O tratamento é feito com medicamentos para dor, claro, o paciente está com muita dor naquele momento, anti-inflamatórios, que são com e sem corticoide, e principalmente para as medicações que nós chamamos de modificadoras de doença. Então, nós temos medicações que modificam a doença, evitam que a doença, com a inflamação, possa levar à deformidade. Mais cedo esse tratamento começa, maior a chance de evitar qualquer tipo de deformidade. Para ajudar os pacientes durante o tratamento, foi fundada a Associação dos Reumáticos de Uberlândia e região. E no Uberlândia nós temos a Aru, que nasceu justamente de um grupo de pacientes nossos aqui da Universidade de artrite reumatóide. Então, essas pacientes se uniram e hoje é uma associação grande, reconhecida. Então, a minha orientação é que todo paciente reumatológico com a doença mais importante, principalmente com a atrite reumatóide, procure a associação. É importante para conhecimento, conhecimento da doença, conhecimento até dos próprios direitos, do que o paciente com a atrite reumatóide tem direito. E é importante para encontrar outros pacientes, compartilhar os problemas e, então, encontrar mais soluções. Nilme é presidente da Associação dos Reumáticos em Uberlândia e região. Por sofrer com a doença, decidiu criar a Aru. Nós estamos desenvolvendo dois projetos em paralelo. O primeiro é a educação médico-paciente, que a gente quer demonstrar para o paciente a importância da aderência ao tratamento e o que ele tem que, como que ele aborda o médico, como que ele conversa com o médico para o tratamento ser 100% eficaz. O outro projeto que a Aru está desenvolvendo é o Dispensa 60, porque as medicações de alto custo no estado de Minas Gerais demoram mais de 100 dias para ser dispensada a primeira dose, sem dizer na falta do medicamento daí para adiante. Então, a Aru está desenvolvendo um trabalho junto ao estado para minimizar esse tempo, por isso o Dispensa 60 agora em 2018 e para 2019 o Dispensa 30. E para amenizar as dores, a fisioterapia é uma grande aliada. Essa turminha pratica diariamente os exercícios. São diversas as atividades que visam diminuir a dor e controlar o processo inflamatório. A analgesia é usada nas fases iniciais da reabilitação, quando a dor é muito intensa. Esse processo permite o alongamento e fortalecimento de maneira adequada. Para a dona Odete, os exercícios desenvolvidos na associação ajudam nas atividades simples do dia a dia, como pegar objetos e girar a chave na maçaneta. Motivo de alegria para a aposentada. Eu ficava até de cama, agora já ando tranquilamente, não é assim totalmente livre, mas faz 80% na minha vida é aqui, é essa associação da Aru, que me ajuda bastante pelos exercícios, fisioterapia que nós temos aqui, que nos faz ficar de pé, que nos ajuda bastante. Você já ouviu falar no projeto Vizinhança Solidária, desenvolvido pela Polícia Militar? Eu vou conversar com o Cabo Rios, ele está aqui comigo no estúdio, para contextualizar esse projeto, né, Cabo? Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado também. Em relação aos resultados desse projeto, que já é desenvolvido há mais ou menos, oficialmente, mais ou menos, há cinco anos, não é? É, uns cinco, seis anos, mais ou menos. Como é que tem sido os resultados? Os resultados são grandes, a cada dia mais que vai passando, vão crescendo mais, né? A gente chega a alcançar em torno de 90% até 100% o índice de ocorrência, que acontece com muita residência, de furtos, ou até os roubos nos locais. Agora é interessante a gente trazer esse assunto, porque feriado de carnaval o pessoal costuma emendar, né? Isso. Só na próxima semana. E aí que a segurança, investir na segurança é cada vez mais fundamental, principalmente nesses feriados. Nesse contexto, como é que funciona o projeto Vizinhança Solidária? É realmente ser amigo do seu vizinho, conhecer, contar com a ajuda dele? Como funciona? O vizinho, ele é muito importante nesse fato aí, porque ele, além de ter o contato com o pessoal, que é criado um grupo até do WhatsApp, né, dos aplicativos de contato, né, então o pessoal ali troca informações, a partir do momento que ele vê que está acontecendo alguma coisa, ele tenta já contato com o vizinho, que às vezes esteja viajando, né, aproveitando as férias e o feriado, ali ela já toma providência para ela, já ligando para o 190 ou diretamente para a patrulha do local que implanta essas redes, o patrulhamento do policial ali na hora. Nesse momento, o preventivo nosso, ele já age, né, questão de abordagem, se não houve abordagem não, pelo menos o patrulhamento, ele é feito. E se houve algum caso de furto, houve arrombamento, aí a gente, nessas redes, a gente tem os contatos, outros contatos, daquele vizinho que mora lá, que estaria tomando essas providências para aquela residência também, porque às vezes você está lá na viagem, você está lá na praia, curtindo lá a festa, você vai sair da sua festa e voltar para a sua residência que foi arrombada. Às vezes você teve o seu outro contato onde você deixou a sua chave e você vai deixar avisado os vizinhos que você vai viajar. Isso é muito o mais interessante. Além dos vizinhos, um parente próximo vai estar com a chave da sua residência. Então, se acontecer alguma coisa, vai ter como a gente até adentrar a sua residência e ver se tem alguém lá dentro, entendeu? Ou se houve algum crime, ou ter alguém responsável para poder fazer o registro. Monitoramento, quem faz são os vizinhos. É, o monitoramento, os vizinhos. Aí também vem a questão das câmeras, né? Às vezes os próprios vizinhos instalam aqueles monitoramentos de câmeras. Se ela viu que o alarme sonou, o vizinho avisou, ela mesmo, da outra cidade, ela pode estar monitorando a rua dela. Agora, como que funciona? Vocês vão até os bairros ou a comunidade vai até você? A comunidade vai até a polícia? Acontece os dois casos. A maioria das vezes a gente ou está patrulhando, ou a própria viatura que atende a uma ocorrência, ela passa essa demanda para a gente. Ó, tal local, sim, precisa de um contato com vocês, vocês querem implantar a rede de segurança. Ou, se não, o pessoal desloca até uma companhia, pede a implantação, eles deixam o nome, endereço e telefone, aí depois, posteriormente, a gente faz essa visita, agenda uma reunião com eles. Nesse dia da reunião, que dura em torno de uns 40 minutos, uma hora no máximo, demora, às vezes, muito, porque todo mundo quer contar uma historinha, né? Então, mas, uns 40 minutos, a gente explica todo o procedimento de como funciona a rede e para que eles tenham efetividade, que ela funcione. Porque todo mundo se unir para funcionar. Depende muito da comunidade, do trozamento da comunidade, né? Para quem tem interesse, o trabalho já é desenvolvido em todos os bairros de Uberlândia. Todos os bairros de Uberlândia. Mas, para quem tem interesse em saber mais, é só ligar para a Polícia Militar. Isso, pode ligar direto no 190, né? Ou, se não, fazer contato, ou até com a própria viatura que esteja passando, eu quero implantar, aí elas vão estar passando no endereço da companhia, ou contato direto da viatura que vai fazer essa visita. Ou eles pegam os detalhes da pessoa, os dados dela, e passam para o pessoal responsável. Ok, muito obrigada pelas informações. No próximo bloco tem a previsão do tempo, e a gente vai falar ainda sobre assédio no esporte. É já, já. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã em Uberlândia e também em outros municípios da região. Em Uberlândia, a previsão é de chuvas isoladas ao longo do dia. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, a quinta-feira vai ser de chuva a partir da tarde. As temperaturas variam entre 17 e 31 graus. Previsão de chuva também em Tupaciguara. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Em Tuiutaba, a probabilidade de chuva é de 80%, principalmente no período da tarde. Os termômetros podem apresentar temperatura mínima de 19 graus e máxima de 33. Possibilidade de chuva contra voadas em Patos de Minas. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Agora um alerta para quem treina. Excesso de exercícios pode causar lesões graves. Os limites do corpo devem ser respeitados também na prática de exercícios físicos. Veja o que dizem os especialistas. Uns querem perder peso, outros ganhar massa muscular. Tem aqueles que querem manter a boa forma ou apenas tonificar os músculos. Seja lá como for, cuidar da saúde é o que de fato importa. A Carla sabe bem o que é isso. Eu estou numa fase que eu quero manter a minha saúde, a minha ajuda na disposição do trabalho e tudo. E também para manter o corpo físico, mental, mente e corpo são. A prática de exercícios é sinônimo de vida saudável. Mas em exagero ou sem acompanhamento adequado, o que traria benefícios pode trazer um grande risco. O ortopedista Leandro explica que o nosso corpo tem limites que não devem ser ultrapassados. Tem que começar uma atividade física devagar e gradual com uma meta a longo prazo. Não adianta a pessoa querer fazer atividade física em 15, 20 dias achando que isso vai adiantar alguma coisa. Então é importante as pessoas procurarem um profissional de educação física para orientar como é a postura correta de fazer essa atividade física, qual o tempo necessário para cada esporte, quantas vezes por semana, perioticidade e assim por diante. José escuta com atenção todas as instruções do treinador para evitar problemas de saúde. O melhor preparo e rendimento dos exercícios, eu prefiro contar com o instrutor, que assim eu consigo evoluir nas minhas técnicas e um físico melhor. Estudos revelam que problemas relacionados ao coração são os que mais matam dentro do esporte. O treinador físico, Bruno, explica que ao iniciar qualquer tipo de exercício físico, é importante passar por uma avaliação médica, principalmente cardiológica. O professor de educação física precisa saber se aquela pessoa tem alguma limitação, se a limitação é cardíaca, se a limitação é muscular, articular. E aí após esse procedimento, que é o laudo médico, o médico afirmando que a pessoa não tem nenhuma restrição, ou se tiver ele vai estar ali fazendo a observação, a gente vai começar seguindo as diretrizes do treinamento, da periodização dos treinamentos. O esporte é carregado de histórias de superação, de medalhas, troféus, mas é preciso falar também sobre o outro lado. Nós convidamos a advogada Lucimeire Izago para falar com a gente sobre os tipos de assédio no esporte. Boa noite, Lucimeire. Boa noite, Daniela. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVO Notícias. Muito agradeço. Bom, como a gente viu, assédio sexual no esporte tem sido foco muito divulgado na mídia nos últimos dias, né? Por isso que a gente trouxe você aqui para esclarecer mesmo o que configura assédio sexual, mas não só ele, assédio moral também. Explica pra gente. Bom, no caso, Daniela, são dois institutos totalmente diferentes. O assédio moral, que por enquanto ele não tem nenhuma tipificação, ou seja, não é considerado crime, do assédio sexual, que é considerado crime. Então, com relação ao assédio moral, são situações que a gente pode visualizar entre o esportista e seu treinador, que seria uma linha de subordinação, e aí ele sofre cobranças excessivas, humilhações, exigências, determinadas situações que ele não tem condição, por exemplo, de competir, e ele é obrigado a competir, ou ele é colocado de lado em prol de um outro colega que talvez não tem o mesmo desempenho, mas às vezes é um patrocinador que paga mais, ou às vezes ele tem uma certa rentabilidade, por exemplo, pro grupo, que a gente vê muito nas questões das corridas de Fórmula 1, ou às vezes num campo, por exemplo, jogadores de futebol, ou em times de grupo, vôlei, basquete, o treinador coloca a pessoa de lado, então assim, são situações que para configurar o assédio moral precisam ser reiteradas, ou seja, habituais, então precisa ter várias situações que gerem um abalo psicológico para essa pessoa, e que seja em decorrente dessa relação, no caso aí, vamos falar de trabalho, né, questão do esporte, ou ainda que ele seja um terceirizado, um contratado, que é totalmente diferente do assédio sexual, que ele pode ser configurado em um único ato, e que é considerado crime, existe capitulação para ele no nosso código penal. Já o assédio moral, não, existem projetos de lei, várias discussões nesse sentido para configurar nas relações de trabalho, mas ainda nada é definido. Agora é importante lembrar que tem que ser condutas reiteradas, né, ações, situações isoladas, pontuais, como é que o esportista procede nesses casos? Nesse caso, situações isoladas não configuram assédio moral, então seria um mero dissabor, ou às vezes uma agressão verbal, numa situação de algum xingamento, ou de alguma exigência muito excessiva, não configura o assédio, porque ele precisa realmente ser uma situação, a pessoa tem que sofrer aquilo de uma forma mais habitual, né, não necessariamente a mesma situação, mas várias situações, mas que configurem uma habitualidade para que eu caracterize como assédio moral. Nesse caso, é uma situação complicada, porque apesar de a gente falar, olha, a pessoa tem que se posicionar, ela tem que levar para os seus superiores, ou às vezes para um comitê, ou o que seja, né, é uma situação delicada, porque ele está numa situação de subordinação, ele quer, às vezes, competir, ele quer participar daquele grupo, ele quer mostrar que dá conta, e ele se submete a esse tipo de relação, a determinadas situações, justamente para fazer parte do grupo, e porque aquilo é a vida dele também, né, então ele está lá treinando, ele está se dedicando, então, por isso, muitas das vezes, a pessoa se submete a situações constrangedoras, de cobranças excessivas, situações realmente que são humilhantes, né. Agora, é importante lembrar isso, porque esporte é performance, né, é desempenho, é competição, é pressão também, então, é importante que o atleta fique atento, até que ponto isso, né, é benéfico para ele, se ele não está sofrendo assédio moral. E é a discussão que a gente vem vendo agora na mídia, né, porque você, acima de tudo, você tem que considerar o princípio da dignidade da pessoa humana, né, Então, por mais que o esporte seja desempenho que você busca, de certa forma, levar saúde, vida, né, questões de bem-estar, você também não pode, em contrapartida, nos bastidores, estar com o seu atleta em uma situação psicologicamente abalada. Abalada. Agora, especificamente, o que configura assédio sexual? Depende da situação, eu posso ter como atos libidinosos, o ato em si sexual, o abuso, né, do atleta. Então, assim, o Código Penal, ele configura várias situações que podem vir a ser consideradas como assédio sexual, e dependendo da situação, pode vir até questão de prisão, do agressor, do envolvido, né, Então, assim, depende muito da situação, mas que ela envolve realmente a intimidade da vítima, né, e o afronta e a intimidade da vítima. Para a gente finalizar, em ambos os casos, como o atleta, quem pratica esporte, deve proceder? No caso do assédio moral, principalmente, que não é crime, e no caso sexual? É, hoje a gente está vendo aí que os comitês olímpicos de esporte estão criando regras, porque agora, assim, porque como cria, tanto, às vezes, o assédio moral quanto o sexual, um trauma psicológico, a pessoa, às vezes, ela não fala, né, ou ela demora muito a falar, pela vergonha, pela situação, e até pelo medo de perder aquela oportunidade, a chance que ele tem no esporte. Então, é realmente falar, contar, e, de certa forma, entre os colegas também, buscar soluções. Porque a gente vê também, em contrapartida, o assédio moral inverso, que é quando o grupo se rebela, às vezes, contra o treinador, de forma, ah, vamos tentar excluir esse treinador, e eles não apresentam uma performance boa, às vezes, em algum jogo, um desempenho legal, e aí, o comitê, o grupo, né, fala, não, vamos excluir esse treinador ou esse responsável. Então, realmente, assim, tem que falar, tem que ser algo que tem que ser exposto. Do ponto de vista jurídico, qual que é o procedimento? No caso, se for assédio sexual, né, existem os processos que seguem, né, você fazer a denúncia, e aí, você tem toda uma tramitação jurídica para isso, né, no âmbito judicial. Para o assédio moral, não tem. Então, seria mesmo dentro daquele contexto que o atleta se encontra. Importante deixar isso claro, né? Isso, mas tem que reclamar. Tem que procurar, né, tem que procurar. Obrigada, viu, Lucimeire, pelas informações. Eu que agradeço, Daniela. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Você acompanha mais notícias no Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite, até amanhã. E o TV Notícias de hoje termina aqui.